Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Com esses comentários maravilhosos, vocês deixam aqui comentários e pedidos maravilhosos. Hã? Ela tá até de sapatinho. É o sapatinho de Michael Jackson. Parou. Parou que eu preciso ler. E aqui Isa Victoria recebendo vários elogios. Em alguns casos aqui, até o pessoal falando que gosta mais da interpretação dela do que a interpretação original das músicas. Márcio, reage a mais apresentações da Isa Victoria. Eu vi que tinha um pessoal, não tô achando agora, mas tinha um pessoal aqui me pedindo pra fazer Isa Victoria cantando Michael Jackson. E é isso que a gente vai fazer agora. Então aproveita, já se inscreve no canal, clica no sininho, porque aqui tem vídeo quase todo dia. Às vezes tem até dois vídeos por dia e você não quer perder nenhum, né? Se inscreva no canal, clica no sininho pra receber as notificações. É o sapatinho dela. Ó, legal que assim, eu não sei como é que ela vai segurar essa música até o final, mas eu achei interessante que ela está saindo da zona de conforto. Isso é interessante. É arriscado também, mas é interessante. É coragem, tem que ter coragem. Vambora. Ela está vestida ali a caráter, não está dançando, que com certeza deve ser muito difícil pra qualquer pessoa dançar e cantar Michael Jackson. Agora, o que eu acho mais legal é que ela está cantando com a voz dela, do jeito dela, com a personalidade dela. Não está ficando uma coisa parecida com a voz do Michael Jackson. Isso é bacana. E não que o cover não seja uma coisa legal, e não que a imitação, o impersonator, né? Por exemplo, nós temos o Rodrigo Teaser, que faz isso muito bem, mas é o trabalho dele. Ele faz isso. Ele é um cover de Michael Jackson. No caso do cover mesmo, a gente espera uma voz muito parecida. E aqui não é o caso. Aqui a gente espera uma interpretação e é o que ela está fazendo. Ela está interpretando do jeito dela, sem seguir a linha do Michael Jackson. Sem seguir até o jeito, a melodia, o jeito de cantar do Michael Jackson. Ela se mexe, mas também está tomando esse cuidado de não se mexer demais. Como eu disse, bem difícil. Cantar e dançar Michael Jackson é muito difícil. Ela está cantando a música Beat It, que tem essa veia rock'n'roll. Ela está cantando mais rock'n'roll que Michael Jackson. Caramba! Caramba, deixa eu ver de novo esse drive dela. Uma passagem ali, né? Ela não deixa espaço para respirar. Tudo bem. Tem que parar em algum lugar e falar para vocês, ó. Essa música pode dar direito de autoral, pode dar aviso de direito de autoral. Tanto pela música. A música do Michael Jackson é mais do que provável que dê aviso de direito de autoral. Eu posso receber aviso de direito de autoral do programa de televisão. Eu posso receber aviso de direito de autoral do canal do YouTube. Então, eu tenho que tomar cuidado, mudar a ordem. Enfim, fazer aqui meu malabarismo dar meu jeito. A culpa não é minha. São as regras. E é assim. A gente tem que seguir as regras. Certo? Desculpem a nossa falha. Estamos trabalhando para melhor atendê-los. Vamos embora! É, o solo não precisa. O solo não precisa, né? O solo no Healy não precisa. Vamos direto para a música. Tem mais música? Ela sabe aproveitar bem todos os espaços da voz. Ela usa a voz dela inteira. E mesmo assim, a impressão que dá é que sobra. Está sobrando. Para ela é fácil fazer tudo isso que a gente está vendo. Não estou dizendo que é fácil. De repente, para ela é difícil. Mas ela consegue entregar uma expressão de nenhum esforço. De simples. De uma simplicidade. Sem esforço no rosto, principalmente. A gente não vê... Eu não vejo esse esforço nela fazendo essas coisas. Não vejo dificuldade para ela. Não vejo esse esforço no rosto, não vejo esse esforço no rosto. Não vejo esse esforço no rosto. Não vejo esse esforço no rosto. Cara, ela é demais. Essa menina é demais. Fico imaginando um show. Já estou imaginando um show com ela. O show mesmo. Com as luzes, com tudo preparado, coreografia, dançarinos, uma banda Porque essa música, essa música do Michael Jackson e várias músicas do Michael Jackson Também ficam muito em cima do Michael Jackson Fica em cima da letra, em cima da música, tudo é muito grande, tudo é muito grandioso E também fica muito em cima da coreografia, das danças E aqui não teve Se você reparar, a música se torna até um pouco repetitiva Não com ela, a própria música do Michael Jackson é um pouco repetitiva Mas como tem toda uma coreografia, uma dança e ele era espetacular fazendo isso Único e extraordinário fazendo isso É difícil ouvir a música sem todas essas coisas E por isso que eu falei também que é um grande desafio pra ela, né? Sair um pouco da zona de conforto, que é fazer uma música como essa Mas agora é claro que eu quero saber a sua opinião sobre tudo que a gente viu Tudo que a gente ouviu aqui, você já tinha ouvido essa menina cantando Essa menina tem 14 anos agora, ela tava com 13 outro dia Tá com 14 anos cantando desse jeito Imagina um show com essa menina Você já viu essa menina cantando ao vivo? Deixa aqui embaixo seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos E pra você que gosta de cantar, quer fazer aula de canto, quer melhorar sua voz Quer cantar com mais segurança Conheça o método MGC O método Márcio Guerra de Canto Que é um curso 100% online Em vídeo aulas muito práticas Muito exercício de canto pra você fazer E você pode treinar na sua casa Onde você estiver, a hora que você quiser A hora que você puder E melhor do que isso, não tem Conheça o método MGC, o método Márcio Guerra de Canto O link tá aqui embaixo na descrição E aprecie sem nenhuma moderação E se não for pedir muito, deixa aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa saborosa semente Eu sou Márcio Guerra, vou ficando por aqui Até a próxima, um forte abraço Fui!